E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo do canal, a Wizard durante o plotur revelou algumas cartas tanto de Marcha das Máquinas, como de Senhor dos Anéis, como de Commander Masters e a gente está aqui para trazer algumas delas. Eliode vai ser corrompido, já era, o Terus está no controle da situação, Thalia ganhou um parceiro, aí se a gente for pegar nas pegadas, a pegada é que também teve a carta do campeão, Takahashi, o último campeão mundial, a grande mudança também são no tamanho das criaturas, elas ganharam algum tipo de parceiro para enfrentar na guerra. O Dolinho ganhou um acessório, agora ele é uma máquina, além de ser um elemental, e a gente vai nessa pegada, que é a questão do coisa, o rei e a rainha morreram, então provavelmente os gêmeos vão ganhar uma ascensão na Neil Drain. A pegada fica nas coisas legais que estão chegando, que nem Modern Masters veio trazendo algumas reedições que estavam necessárias no formato, trazendo de volta alguns decks que popularmente as pessoas deixaram para lá. Ah, e todas as cartas, como a Joia de Lotus, o Extra Tempo, o Extra Turno, vão ter suas versões em Showcase, que é a pegada da coleção, que vai ter a coleção, e estão todas me deixando de boca caída, como vocês viram no vídeo. Que é a questão, olha o Showcase do Ur, como ficou, aí é a questão, olha o Showcase, um dos Showcase, tem mais de um, da Joia de Lotus como ficou, aí um dos Showcases do Ur, aí vai vir também na versão Showcase o Extra Tempo, e essa pegada vem também para a Joia de Lotus. Então, tipo, gostei de todos os frames, curtam aí o vídeo, e obrigado por...